Olá pessoal, bem-vindos a Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti, estou aqui com o professor João Brasil e hoje a gente vai falar do edital do IBGE. O IBGE ele está abrindo mais de 26 mil vagas aí para o censo agropecuário e ele já começou disponibilizando um primeiro edital com 1.071 vagas, tá certo? Essas 1.071 vagas elas foram distribuídas na seguinte divisão, pessoal, são quatro categorias. A primeira é o analista censitário, que são 171 vagas, que é um cargo de nível superior, cujo salário é quase R$ 4.500. A segunda quantidade de vagas é do agência censitário administrativo, que é um curso somente de nível médio, são 377 vagas, com salário de R$ 1.958. Já para o agência censitário regional, além da habilitação, ele também cobra conteúdos de nível médio, são 349 vagas, cujo salário é quase R$ 3.000, R$ 2.958. E por fim, o agência censitário de informática, que são 174 vagas, cujo salário é R$ 2.158. Somando todas essas vagas, a gente chega às 1.071 vagas propostas nesse edital. Os salários foram discretizados e agora o professor João vai falar um pouquinho mais aí, detalhando cada prova de cada cargo. Maravilha, professor Bruno. Bom, como ele me apresentou, sou professor João Brasil. Vamos dar uma olhadinha então, como vai ser a estrutura da prova do IBGE. É uma prova que para todos os cargos, ela vai ter 50 questões, uma questão, uma prova de múltipla escolha, com questões de múltipla escolha, organizada pela FGV e cada questão vai ter 5 alternativas, sendo uma delas a questão, a alternativa correta. Então, vamos dar uma olhada aqui na distribuição de conteúdos. Então, em todas elas, vai cair língua portuguesa em todas as provas. Dentro do cargo de analista censitário, que é o cargo de nível superior, você tem várias modalidades. Cada uma tem um bloco de conhecimentos específicos que vão ser cobrados nas provas, ok? Então, eu vou descrever aqui cada cargo e a distribuição da prova e vamos falar qual vai ser o requisito para você ser aprovado nesse concurso. Então, para todos os cargos de analista censitário, com exceção da área de métodos quantitativos, todos vão ter 10 questões de língua portuguesa, 30 questões de conhecimentos específicos e 10 questões de raciocínio lógico quantitativo. A descrição de cada um dos tópicos que caem nessas disciplinas consta no edital que já foi lançado. Já para o cargo de analista, na área de métodos quantitativos, são 15 questões de língua portuguesa e 35 de conhecimentos específicos. Ele tira a parte de raciocínio lógico quantitativo e distribui entre a língua portuguesa e os conhecimentos específicos. Exatamente. Essa é a diferença que, para analista censitário, na área de métodos quantitativos, não tem raciocínio lógico quantitativo, ok? Vamos agora para os cargos de nível médio. No agente censitário administrativo, são 15 questões de português, 25 de noções de administração e 10 de raciocínio lógico quantitativo. Totalizando aí 50 questões. Para o agente censitário regional, são 15 questões de língua portuguesa, 25 de noções de administração e situações gerenciais e 10 questões de raciocínio lógico. Ele inclui, né? Essa parte de situações gerenciais é diferente em relação ao só o censitário administrativo. Isso. Alguns tópicos são comuns ao cargo anterior, mas tem alguns tópicos a mais que são cobrados. Específicos de cada área, né? E, por fim, o agente censitário de informática. São 10 questões de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico e 30 de noções de informática. E aí é aquela pergunta chave, né, professor Bruno? O que eu tenho que fazer para ser aprovado nessa prova? Para o cargo de analista dessas 50 questões, você tem que, para ser considerado não eliminado do concurso, acertar 40% da prova, ou seja, 20 questões você tem que acertar para não ser automaticamente eliminado. É o mínimo aí que você tem que fazer. E, no mínimo, também, uma questão de cada disciplina. Não adianta você acertar todas as outras disciplinas e errar uma disciplina inteira que você está automaticamente eliminado, mesmo acertando as 40. As 20, quer dizer, 40%. É importante ficar ligado nisso. Já para os cargos de nível médio de agente censitário, é quase igual. Você tem que acertar 30% da prova, ou seja, 15 questões, e também o mínimo de uma questão por disciplina. Se você atender esses requisitos, você não vai ser eliminado. Você vai ser considerado aprovado. E aí, obviamente... Vamos classificar, né, em função da quantidade de acertos. E o que é mais importante, né, professor João? É importante você estudar todas as disciplinas. Então, não adianta, né, que às vezes todo mundo fala sempre ficar um pouquinho de dificuldade em matemática, não vou olhar matemática. Mas se não olhar matemática, pessoal, e errar às 10, você está automaticamente eliminado. Então, temos que estudar todas as matérias aí, e é um requisito que o concurso pede. Maravilha. Como as matérias, elas não têm pesos diferentes na prova, se você tiver um desempenho bom em uma, às vezes não tão bom na outra, mas atender o requisito, você tem aí condições de conseguir a vaga. Maravilha? Então, é isso, né? E aí, para estudar, né, professor João, não tem muito o que fazer. É praticar, ver questões de provas anteriores, vamos estudando cada conteúdo aos poucos, os conhecimentos específicos vão dentro de cada modalidade. E esse foi o bate-papo inicial aí, uma passada bem rápida do que o edital do IBGE está cobrando nessas 1.071 vagas, lembrando que ainda tem bastante vaga para aparecer ainda, né? Então, a gente vai conversando conforme elas forem aparecendo, tá certo? Maravilha. Maravilha, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês nos próximos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.